Vamos avançar nesse assunto então, agora tudo certo com o Fabrício Nights, que pra gente entender exatamente o que é que tá acontecendo por lá, Fabrício. Pois é, Rafael, hoje pelo menos 100 mortos e 400 feridos em ataques aéreos de Israel no Líbano, números atualizados agora há pouco pelo Ministério da Saúde do país. Na semana passada, na sexta-feira, a gente falava que os ataques aéreos israelenses entre quinta-noite e sexta-de-manhã eram os mais fortes registrados desde o início da guerra. Isso já mudou, já foi atualizado para os ataques de hoje de manhã, onde a situação tá bem grave. A gente tem o mapa do Líbano pra mostrar um pouquinho aonde que estão concentrados estes ataques lá no país. São em várias regiões, mas principalmente no sul. Zona de fronteira, olha só, aqui a gente consegue ver bem na parte de baixo ali a cidade de Tiro e Sidon ali à esquerda. Agora sim, sem a tarde já ficou um pouquinho mais fácil. É exatamente ali onde estão concentrados os ataques, a grande parte dos disparos, mas também no Vale do Beca, que fica ali à direita, já quase na fronteira com a Síria. Agora, tem relatos de escolas em Beirute e também em Trípoli, que já é bem ao norte do Líbano, fechando as escolas, retirando as crianças das escolas de lá e tornando os locais em abrigos pra população por conta dos ataques aéreos. A gente tinha falado em ordens de evacuação, são pelo menos 80 mil ligações feitas pelo Exército de Israel para moradores do sul do Líbano, pedindo que as pessoas daquela região se afastem de áreas a pelo menos um quilômetro de onde existem postos do Hezbollah, porque estas áreas são atualmente os alvos de Israel. Foram pelo menos 300 disparos israelenses nessa manhã em direção a postos do Hezbollah. O Hezbollah respondeu bombardeando três alvos israelenses, pelo menos não há relatos de vítima. A gente não sabe se esses mortos no Líbano, 100 mortos, são todos civis ou se são todos membros do Hezbollah. Não há informação sobre isso ainda, mas é uma situação bastante delicada. O ministro da Defesa de Israel, Yov Galan, afirmou o seguinte, que eles estão sim intensificando os ataques no Líbano e que esses serão dias em que o público israelense precisará mostrar compostura, autocontrole. Conversei com um fonte pessoal ligado à diplomacia aqui no país, que disseram o seguinte, existe uma certa possibilidade do governo libanês interpretar esses ataques como uma declaração de guerra e ele, Líbano, querer declarar guerra a Israel. Existem dois pontos primordiais para isso. Primeiro, para um país declarar guerra, ele precisa estar agindo sobre o princípio de autodefesa. Autodefesa. Isso poderia, sim, ser interpretado como autodefesa. Mas uma declaração de guerra, ela precisa ser aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. E nesse momento não há expectativa de que uma declaração de guerra, seja de Israel contra o Líbano, seja do Líbano contra Israel, acabe passando no Conselho de Segurança da ONU. Então a gente vai ter uma discussão muito forte nos próximos dias e uma intensificação, sem dúvidas, desses ataques lá no Líbano. Vamos continuar acompanhando juntos. Obrigado, Fabrício.